Até porque então a intenção do vídeo nem é tanto mostrar meu rosto, mas sim meio desabafo né, tipo de hoje né Eu ando pensando assim, os julgamentos que eu mesmo me julgo né, as vezes a pessoa própria se julga né Eu me julgo por um motivo de eu querer uma ganância e também por eu não ter uma ganância Ai mas por que você ia querer Bruno, ter uma ganância? Tipo um exemplo de ser rico, alguma coisa, porque eu quero muito crescer no Youtube, vamos supor, entendeu? E por que que eu tenho essa ganância? Porque é o seguinte gente, pra começar todo mundo tem que ter uma ganância na vida E é por, eu vou colocar um exemplo pra vocês, porque que eu tenho isso em mente Vamos supor aqui minha situação de agora, eu vou gravar minha situação de agora Olha que chique, eu tenho um dinheirinho bom aqui agora ó Ó, ó um dinheirinho bom, ó, ó, já entenderam né? Ó, tem mais um pouquinho Ah tá, mas qual que é o exemplo Bruno disso? O exemplo disso é o seguinte, sabe esse dinheirinho aqui? Esse dinheirinho aqui é nada mais nada menos que a metade do meu salário gente Tipo, bem a mesma metade bruta do salário Ah mas, o que que tem a ver? Sabe pra onde que vai essa entrada bruta do meu salário? Vai pro aluguel gente E que que eu fico com esse dinheiro? Nada, de, vamos supor aqui de 100, 200, 300, 400, 500 500 e... 520 540 560 562 Caso moedinha dá 565 Ah mas por que que você tá falando isso? 565, por que que você tá falando isso? É que gente, esse dinheiro aí, 565 O que que eu ganho? Eu não ganho nem... Custo de desconto, FGTS, tudo, essas paradas É uns mil reais, redundando Tá, já foi a metade do meu dinheiro aí Tá, vamos supor que me sobram uns 400 reais Desse dinheiro aqui que eu tenho Esse dinheiro vai tudo pra aluguel, água e luz Esse dinheiro aqui não é meu Ó, não é meu, longe Não é meu, longe de mim Vamos supor que desse dinheiro aqui que não é meu Já tá comprometido pra tudo Sobre 400 reais Mais 100 reais de fralda pro meu filho De fralda... É, vamos colocar uns 200 reais de fralda e leite Mas o que? O milagre que eu tenho que fazer Que com os 200 É da compra E da compra Eu tenho que fazer um milagre Dos 150 e pouco Eu tenho que fazer um milagre Sobra o que? Esses 200 reais sobram pra compra E às vezes até Sabe, não dá pra... Tá meio que o dinheiro contado Os 200 reais vai comprometido pro meu filho Que sobra desses mil e pouco Isso aqui Vocês entenderam Isso aqui é a metade dos mil e pouco Dos mil e cem Vamos supor que vai pro aluguel Sobra 400 reais 200 pro meu filho Leite, fralda, gasto E tem mais roupinha ainda Que ele tá crescendo Esses 200 reais sobra pra quê, gente? É pra fazer aquela comprinha bem barrela 200 reais 200 reais O que você compra com 200 reais hoje em dia? É pra fazer aquela comprinha bem barrela Tá ligado? Isso que eu queria refletir Ai, Bruno Por que você tem essa malícia de crescer? Por isso, gente O que você faz 200 reais Ou você faz 150 O que você faz com 50 É, 200 reais você faz a compra Ou 150 Daí sobra 50 reais O que você faz com 150? O que você faz? Daí você vai levar Você vai levar a morena Vou gravar aqui Como que você leva a morena? Como que você leva a morena Pra satisfazer a vontade Tomar um sorvete Com 50 reais hoje em dia Não é? Tô gravando aqui Olha lá, meu filhinho Entertido aqui, ó E mais a internet, né? Mas como que você paga a internet? Ainda tem internet, ó Boletinho da internet Boletinho da internet Entendeu, gente? Isso que eu vim refletir com vocês Essa é a minha ganância Eu quero crescer no YouTube Meu sonho desde molequinho Mas depois que eu virei pai Eu determinei que esse é meu sonho De verdade mesmo Levo esse sonho desde moleque Espero um dia conseguir crescer E mostrar meus valores Ficar em umas condições financeiras Bom pra eu sair desse aluguel E proporcionar uma vida melhor Pro meu filho, pra minha mulher Espero que vocês me entendam Compreendam E, sabe Consiga me entender um pouquinho O que eu quis passar nessa mensagem Muito obrigado por você Se você ajudar aí no like Vai ajudar super pra caramba E é isso aí, gente Vamos tentar crescer Que a vida não é fácil pra ninguém Entendeu? Se você acha que eu tô luxando aqui Corre longe de mim Luxando eu não tô, não Infelizmente Eu tenho uma família Infelizmente não Tô falando infelizmente Não tô luxando Mas felizmente Eu tenho uma família E tá dando bem Graças a Deus Tamo vivendo Como qualquer outro brasileiro Simples e igual nós Que ganha um salário mínimo Só quero crescer E tentar uma vida aí Com vocês aí no YouTube Eu tenho meus talentos aqui também Que eu posso estar mostrando em outros vídeos Falou, muito obrigado E valeu